Você que mora na zona rural tem o privilégio de poder plantar e colher verduras e temperos sempre fresquinhos. Mas e o pessoal da zona urbana? Será que dá para ter uma hortinha em casa? A resposta é sim! E eu vou começar te mostrando a minha. Olha, eu tenho algum espaço aproveitado em casa onde eu uso para plantar temperos. Tem manjericão, hortelã, alecrim, salsinha, cebolinha e alguns outros eu vou variando durante as épocas do ano. Então aproveitei o espaço que eu tinha na minha casa, até com recipientes que não comprei em agropecuária, que utilizei o que eu tinha em casa. E colho sempre meus temperos fresquinhos. Morar em apartamento não é desculpa. Para montar uma hortinha de temperos ou até mesmo de folhosas, você não precisa de muita coisa. Olha só! É preciso um vazinho que pode até ser reaproveitado, desde que tenha furinhos para escoar a água. Depois fazer uma camada de drenagem para proteger a raiz. Pode ser areia de construção ou aquelas pedrinhas, chamadas de brita, ou até mesmo argila expandida. Escolha um lugar que pegue luz natural. Por fim, escolha as espécies. Se for plantar no mesmo vaso, observe se elas gostam da mesma quantidade de água. Para adubar, existem compostos prontos em agropecuárias, ou faça o seu em casa. Para regar, prefira amanhã ou à noite. Nada de molhar com a terra quente. Bom, esse sistema de horta que eu tenho em casa, você certamente já conhece e ele dá um pouquinho de trabalho. É preciso atenção com irrigação para manter a planta sempre em bom estado. Mas já existem sistemas automatizados para cultivo em apartamento, por exemplo. E é isso que a gente veio descobrir aqui na Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, ele é um sistema hidropônico para cultivo de hortaliças. O diferencial dele é que ele tem argila expandida para servir de sustentação para as plantas. Ele é um sistema de baixo custo para quem quer se aventurar no cultivo hidropônico. O que dá para plantar nesse sistema? Bom, em geral, todas as hortaliças folhosas a gente pode plantar com sistema hidropônico desse tipo aqui. O que talvez teria um pouquinho mais de dificuldade são plantas com um porte mais alto e que dão frutos. Então, teria que tutorar, então daí daria um pouquinho mais de trabalho para esse sistema. Aqui a gente tem uma estrutura de 1 por 30. Basicamente, a gente fez um custo que daria mais ou menos em torno de 100 reais o investimento. Mas um pouco mais, um pouco menos. O que a pessoa precisa ter fisicamente para montar uma estrutura dessa? Na verdade, a gente construiu esse sistema com restos de obra de construção. Mas se ela quiser adquirir isso, é vendido na cidade muito fácil. Madeira, plástico, argila expandida e as plantas ela pode comprar na pecuária mesmo. Plantas com substrato produzidas por um produtor de mudas. E quando a pessoa viaja, o tempero resiste com esse sistema? Como que é? Esse sistema é controlado por um timer que regula o intervalo de ligação dele. Então, quando a gente vai sair ou viajar, tu programa ele para as ligações que tu precisa durante a semana. Ele vai fazer essa ligação e tu dimensiona o tanque que alimenta esse sistema para a necessidade que tu vai. Vai sair por 15 dias, vai precisar de um tanque um pouco maior que sustente com água as plantas por mais tempo. Vai sair por menos tempo, teu tanque pode ser menor. Isso tudo tem que ser levado em consideração quando tu vai construir ele. Vale a pena? A pessoa tem em casa um sistema desse? Colher o seu temperinho, a sua folhosa na hora? Com certeza, vale muito a pena porque é um sistema, primeiro, didático. A pessoa pode interagir com o alimento que ela vai produzir para que ela vai comer. E segundo, que é uma segurança alimentar. Tu não precisa consumir com agrotóxico, ele não vai. Então, tu pode brincar com o que tu quiser, com aquilo que tu gosta. Pode plantar as coisas que tu pode acompanhar desde o início até a colheita. Até a próxima! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto